Olá, Runners! Eu sou o Remy, esse canal é Fortelec, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Hoje é dia de primeiras impressões para falar desse cara aqui, New Balance Full Cell Super Comp Elite V3. Com a particularidade aqui que a gente vai falar do modelo London, que é uma edição comemorativa da Maratona de Londres. Então esse tênis aqui, ele já é renomado, vários corredores já ganharam provas com esse modelo aqui, não necessariamente com a versão Londres, né? Mas corredores que a marca patrocina, venceram já meia-maratona, maratona. Então esse aqui é um tênis de responsa, ele é um tênis já bem-quisto e consagrado. Mas a gente vai fazer nossas primeiras impressões, vamos falar um pouquinho dele. Lembrando que aqui a gente não é o dono da verdade, é a nossa opinião. Aqui vocês podem discordar conforme vocês acharem e aqui também é um lugar para discussão, né? Para a gente comentar, vocês podem concordar, discordar da gente, porque aqui a gente está fazendo a nossa análise baseando na nossa experiência de corredor. Então a gente vai falar um pouquinho deles, mas antes, quero agradecer mais uma vez a Loja Procorrer, que está propiciando a gente de trazer mais um pouquinho desse conteúdo, dessa análise. E para você que não conhece, cara, a Loja Procorrer é uma das melhores lojas de tênis para corredor de rua, para atletas, que tem aqui no Brasil. Eles têm e-commerce, tem a loja física aqui em Curitiba, então a gente vai deixar o link e o endereço aqui na descrição para vocês que ainda não conhecem, poderem estar conferindo na entrada do site, ou quem é de Curitiba ou quem vier visitar. Conheça essa loja aqui, que é uma loja que tem muito material, muitos tênis e tem vendedores bem atenciosos, que entendem realmente desse mercado aqui do mundo da corrida. Então vamos começar falando aqui sobre a entressola. Como já diz o nome dele, é com a tecnologia Espuma Full Cell. E é aquela vertente nova que os tênis estão fazendo, de fazer um sanduíche em volta da placa de carbono, que é a placa Energy Arc, que aqui também, outra tendência das marcas aqui, é deixar a placa exposta, para mostrar que tem a placa aqui de carbono. Esse tênis aqui, ele está com um drop de 4 centímetros. Em relação ao seu modelo anterior, ele diminuiu quase pela metade, em torno de uns 4, 5 milímetros de drop. Então agora ele está um tênis que ajuda a deixar mais responsivo a sua corrida. O peso desse tênis aqui, no padrão da numeração 41, é 209 gramas. O preço desse cara aqui, dessa edição aqui de Londres, está na faixa de R$ 1.999,90, ou seja, 2 milhas. Vamos arredondar dessa maneira aqui. O cabedal dele é em mesh, então ele tem uma certa transparência aqui. Quando a gente, lembrando, se você colocar uma meia, vai aparecer a meia aqui. Ele é um material que ajuda na transpiração do pé, ajuda nesse conforto. E como vocês podem ver, quase não tem costura. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais de perto para vocês verem. Que é a tendência também desse super tênis. A questão do contraforte. Ele é um contraforte mais rígido aqui, ajudando na sustentação. Lingueta é embutida aqui no cabedal. É aquela lingueta mais fina. E a amarração são 4 furos e não tem um furo extra. Na verdade, não são furos, né? Porque ela é uma costura aqui em volta. Falei que o mesh ali, o cabedal não tinha costura. Mas aqui tem uma costura específica ali que vai separar a parte da lingueta. E eles já aproveitaram para fazer como se fossem os furos para ser passado o cadarço. Isso aqui é para ajudar no conforto na hora de você colocar o tênis. Porque às vezes algumas pessoas se incomodam, dependendo do modelo. Assim, é uma maneira nova ali de estar auxiliando no conforto na hora de você calçar o tênis. Desse modelo aqui, em relação ao modelo anterior, tiveram algumas mudanças, como eu comentei, do drop. E a altura aqui da entressola. Ela está mais irregular da parte de cima da parte de baixo, né? A de cima é um pouquinho mais fina, a de baixo um pouquinho mais grossa. Fazendo assim essa ergonomia do tênis, segundo a própria Neobalance, eles dizem que esse tênis aqui, ele tem um ganho de performance dessa conversão de energia de 27% a mais do que a sua versão anterior. Falando nisso agora, o primeiro contato que eu tive com o tênis, a Neobalance diz que esse tênis aqui, o foco dele é para maratona, né? Ele é um tênis que, ele não é desconfortável, mas tem outros tênis, por exemplo, o Rebellion Pro, por exemplo, o Adidas, o Adizer, o Adios, eles são mais confortáveis, eles são tênis muito confortáveis. Esse tênis aqui, ele não é desconfortável, mas comparando com esses outros tênis, ele fica um pouquinho abaixo nesse quesito. E o mais importante é a sensação da placa, né? Que vai te impulsionar, realmente tem. Você pisa nele e já começa a sentir aquele bounce, como se você estivesse pisando em nuvens, né? E para um tênis de placa, um super tênis, isso é muito importante, essa sensação de que a placa está trabalhando, né? Porque você comprar um tênis e sentir duro, como se você estivesse calçando, por exemplo, um All Star, aí mesmo que tenha ação da placa, você fica sempre com aquela sensação de se está funcionando ou não. E esse tênis aqui, ele te entrega. Agora vamos mostrar um pouquinho na prática para vocês verem. Eu calçando ali e depois eu falo para vocês o que eu faria, quando eu usaria esse tênis e se eu achei ele bom ou não. E aí E aí Se inscreva no canal Testei esse tênis Vocês puderam ver um pouquinho como que foi E qual que é o meu veredito Um ótimo tênis É um tênis que dá uma resposta Tem um conforto legal Como eu falei, não é o top No quesito conforto Mas não é um tênis que atrapalha Claro, primeiras impressões Andei um pouquinho aqui, corri um pouquinho Para por a prova mesmo Eu teria que fazer pelo menos uma sessão de treino Para ter essa ideia Mas o primeiro contato, contato inicial Gostei bastante desse tênis aqui Esse tênis aqui Eu usaria em provas 5, 10, 21 Maratona, maratona Eu iria fazer um teste Eu faria alguns treinos Alguns longões com eles Para ver a questão do conforto Porque na maratona a gente tem várias E uma infinidade de variáveis Que podem influenciar a nossa corrida Até para ver se daria bolha ou não Nessa contato inicial Não tem como dizer se esse tênis é mais suscetível a dar bolha ou não Por causa da minha pisada Por causa da meia que eu uso Como eu falei, tem várias variáveis Mas esse tênis aqui é um tênis bem legal Usaria mais em prova Porque aquela particularidade que a gente tem aqui Desses tênis de competição Esses tênis aqui mais O super tênis A parte aqui do solado Que tem a borracha para proteger É basicamente na principal parte Que a gente usa da pisada O resto, um pouco disso aqui Além de ser a propaganda para mostrar a placa de carbono É para diminuir o material aqui dentro E deixar o tênis mais leve Ou seja, isso vai acabar abreviando um pouquinho a durabilidade Mas o foco desse tênis aqui é competição A ideia desse tênis aqui Claro, se você tiver condições De comprar dois, três desses tênis aqui Aí você usa como quiser Se não, se você Assim como eu Não pode ficar gastando muito dinheiro com tênis Então eu elegeria esse tênis aqui Para competição E usaria apenas em competições Então é isso moçada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês concordam com a gente Coloca aqui nos comentários Se você já estiver no contato Se vocês têm esse tênis Se vocês discordam Também coloquem nos comentários Como a gente falou Nós não somos os donos da verdade A gente só tem um pouquinho de conhecimento E está trocando a nossa experiência Que a gente tem com vários anos de corrida com vocês Então moçada, valeu, obrigado E até a próxima E até a próxima